Boa tarde para vocês, sou a neurocientista Cláudia Feitosa Santana, diretamente do Japão para o Consciência no Cotidiano. Eu quero que você imagine pessoas que passam a vida diante de uma parede vazia e o mundo dessas pessoas se resume às sombras que elas observam nessa parede. Essas pessoas acreditam que as sombras são a realidade. Talvez você, ouvinte, já conheça e se não conhece, aprenda comigo. Eu estou falando dos prisioneiros acorrentados dentro da caverna de Platão. Uma alegoria sobre como nós, humanos, percebemos o mundo, pois, assim como os prisioneiros, nós não temos acesso à realidade como um todo. Na alegoria, a realidade são os objetos que passam atrás dos prisioneiros e na frente de uma fogueira, que é a fonte de luz projetando as sombras dos objetos na parede. É assustador quando nós descobrimos que os nossos sentidos não dão conta de interpretar a realidade. E podemos incluir a memória, pois ela é tão limitada quanto os nossos sentidos. Platão apresentou essa teoria e a ciência encontrou evidências. Então, não resta dúvidas. Eu selecionei quatro notícias para mostrar para vocês que não podemos continuar ignorantes, acreditando em sombras. Vamos lá. A primeira notícia, ela mostra que quando as pessoas ficam conscientes da nossa limitação, elas podem evitar que inocentes como o jardineiro Carlos Edmilson da Silva, que de acordo com o G1, foi solto essa semana, depois de ficar 12 anos na prisão. Ele foi condenado por violentar 10 mulheres que o reconheceram, entre aspas, Por que não fizeram o exame de DNA na época? Até quando a justiça no Brasil e no mundo vai considerar a memória como uma prova material? Antes de falar sobre a segunda notícia, eu preciso lembrar que quase toda manchete jornalística, ela mostra apenas a sombra. Então, vamos analisar a segunda notícia, que foi o destaque da folha de ontem, a manchete. Governo anuncia medida provisória para flexibilizar lei de licitações em casos de calamidade. Quem chega a ler o artigo vai ver que mesmo dentro do artigo, nós não encontramos nada além de muita sombra. E olha que aqui, eu junto, a Cláudia Feitosa Santana, mestre, doutor e pós-doc em neurociência, com a Cláudia de antes, arquiteta e engenheira. A verdade é que qualquer flexibilização, ainda mais com o respaldo jurídico, como mostra o artigo, é sinônimo de corrupção legalizada. Essa é uma notícia que menospreza o conhecimento de muita gente e se aproveita da ignorância da maioria. A terceira notícia, ela está em jornais científicos, onde é mais raro você encontrar uma manchete que também apresente apenas sombra. O título, o fim do cigarro está mais próximo do que pensamos. O cigarro já perdeu a guerra no mundo, mas é justamente por isso que a indústria do tabaco hoje investe no cigarro eletrônico. E aí, somente no final desse artigo, é que esse assunto entra. E eu vou resumir para vocês. A OMS alertou para a necessidade urgente de, junto com o cigarro, prevenir a utilização de cigarros eletrônicos, que são comercializados de forma extremamente agressiva para jovens, incluindo adolescentes. Os cigarros eletrônicos, que contêm nicotina, causam dependência, geram substâncias tóxicas que afetam o desenvolvimento do cérebro. Como se não bastasse, eles também são ineficazes para as pessoas pararem de fumar. Ou seja, a maioria não consegue parar de fumar. No máximo, troca a nicotina do cigarro pela nicotina do cigarro eletrônico. E a quarta notícia, ela é sobre placar resultados de esportes. Os resultados de jogos são praticamente uma das únicas categorias do noticiário que escapam de apresentar apenas uma sombra. Então, nesses casos, nós não precisamos duvidar. E a notícia excelente que o Brasil venceu os Estados Unidos por 3 a 1 na Liga das Nações Femininas de Vôlei. A verdade é que estamos todos dentro da caverna. Somos prisioneiros do nosso cérebro limitado. O nosso cérebro é como uma conta bancária limitada. E é por isso que nós precisamos constantemente lembrar de olhar para trás. Mas essa é a alegoria. Na prática, dá muito mais trabalho. E se você for novo por aqui, siga-me nas redes sociais. Arroba Claudia Feitosa Santana. E até sábado que vem.